O babão-bobão tá vindo, babão-bobão! Escode! Escode! Oi, gente! Hoje eu vou comprar esse castelo do babão-bobão! Castelo! Eu vou ter que gastar 1.400 robux! E vou comprar o castelo do babão-bobão! Um, dois, três! Comprei o castelo! Equipei! Olha o meu castelo do babão-bobão! Agora o babão-bobão me pegou dentro do castelo! Não fazeu! Não valeu! Ele pegou pra mim! Ele também me pegou! O babão-bobão me comprou... Me comprou, não! Me pegou dentro do castelo! Mas ele não vai conseguir me pegar de novo, porque agora eu tô preparada! Olha o verde! É o verde! Olha! Cuidado! Vocês lembram o nome que a gente deu pro verde? Ah! Ah, vocês lembram que o verde é cego, que ele não... Ele é surdo! Ele não ouve! O verde, ele tem... Ele é surdo! Não, ele é cego! Ele é sapo! Ele é cego e ele escuta muito bem! Amandinha, ele não é sapo não, Amandinha! E ele cheira! Ele é sapo! Não pode fazer barulho perto dele, se não ele escuta! Sim, tem que andar com um churro! Eu vou pegar meu castelinho! Amandinha, vamos fazer carinho nele, carinho? Vamos! Oi! Oi, verdinha! Olha o laranja ali! O laranja! É! Vocês viram? O laranja é o flash, gente! Tem o laranja! Vamos atrás do laranja pra ensinar ele de perto! Ele corre rápido! Cadê? Isso aqui! É só seguir esse fogo no chão que a gente vai chegar nele! O laranjinha! Isso! O laranjinha! Ele é muito rápido! Ele parece um jacaré! Eu peguei um fusível! Não é jacaré, não! Niki, é uma lagartixa! Ele é uma lagartixa, Niki! Uma lagar, 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 lagartixa! Tixa, sabia? Lagartixa! Lagartixa são rápidos! É, a lagartixa é rápida! Eu tô atrás da lagartixa, gente! Eu tô atrás dela! Amandinha, eu já peguei uma fusível! Sumiu a lagartixa! Vamos esperar pra gente ver a lagartixa! Eu tenho que colocar o fusível! Vamos pôr o fusível, Amandinha! Vamos, vamos! Eu não tenho nenhum! A gente tem que pegar 14 fusíveis! Nós já pegamos 7! Tá faltando mais 7! Eu peguei um! Eu tenho um! O menino atrás de mim também tem um! Temos que colocar todos eles aqui! Coloquei o verde! O menino colocou! Pronto! Agora só está faltando 4 fusíveis! E nós vamos ganhar! Vamos ganhar! Mas temos que tomar cuidado! A cheia de fusível é meu! Vou pegar primeiro! Ah, não! Peguei meu! Peguei a bandinha! Ah, não! Tá pegando tudo! Não falei! Agora só vai faltar 3 fusíveis pra gente ganhar! E não podemos deixar o babão-bobão azul, nem o verdinho e nem a lagartixa jacaré pegar a gente! É! Não vai! Cadê o babão-bobão azul com o babão-bobão? Cadê o babão-bobão-bobão-bobão? Babão-bobão! Babão-bobão! Acho que o babão-bobão deve estar por perto! Então vamos tomar cuidado com o babão-bobão! A lagartixa também é amiga dele! Sabia que a lagartixa é amiga do babão-bobão! Coloquei mais um! Falta 2! Ah, a Niki colocou mais um fusível! Agora está faltando mais 2 fusíveis! Agora está faltando 2! Rapidinho! E a gente vai ganhar! Só mais 2, gente! Só mais 2 fusíveis! Oi, Niki! É! Oi! Oi! Vamos procurar mais 2! E cuidado com o babão-bobão! Ah, não, 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 não! Quase! Vai lá pro castelo! Não me pega no castelo! Pegou de novo! Ah, querido! Eu acho que o babão-bobão, ele está com uma grande vista! Porque ele está me pegando dentro da caixa! Mas a gente já está quase ganhando! Está faltando só 2 fusíveis! Mais 2 fusíveis e nós vamos ser os ganhadores! Tá bom? Com cuidado, né, gente? Com cuidado, não é? Não é com cuidado? É! A gente procura os fusíveis, tá bom? Procura, tá bom? Vou procurar! Ah, não! Procurando! Eu estou procurando muitos fusíveis! Mas está difícil de achar! Cadê os fusíveis? Eu acho que o babão pegou! É! O babão-bobão deve ter pegado, né? É! E escondeu! O babão-bobão deve ter pegado os 2 fusíveis que estão faltando e escondeu! Achei! O fusível está brilhando! O fusível está brilhando! O fusível, eu vou lá pegar ele agora! Está brilhando! Pegou a Niki e pegou... Gente, o jacaré! O jacaré está aqui! Coitado! Eu acho que o jacaré vai passar aqui, gente! Cuidado com o jacaré! Ah! O jacaré pegou! Ah! O jacaré nem pegou! Vocês viram? Todo mundo viu, né? É, viu? O jacaré... Niki, para de ficar se escondendo! Seja corajosa! Ele está por aqui! Para de ser medrosa! Ele está aqui atrás! Olha o jacaré! Olha o jacaré! Pegou de novo, viu? Pegou de novo, viu, jacaré! Você é novo! O jacaré, ele é muito rápido e muito forte! Não dá nem tempo de correr... Ali, está mostrando onde está os outros 2! Aonde? Mas ele não vai nos pegar! O fusível está mostrando no mapa! E o nosso trabalho é ir pegar! Sem deixar o jacaré nos pegar! Jacaré! O jacaré te pegou, Niki? O jacaré pegou, né? De novo! Perdi até a conta! O jacaré vem muito rápido! Mas dessa vez ele não vai me pegar! Peguei! Peguei um! Pegou um fusível, a mandinha pegou? Peguei! A mandinha já pegou um fusível! Agora está faltando mais um! Aqui! A mandinha pega esse fusível e leva lá para o final, tá bom? Aí, está ali um outro! Sim, eu estou indo pegar o outro, a mandinha! Eu estou indo pegar o outro, tá, mandinha? Tá? Tá bom, tá bom! Aqui, o outro está aqui! Viu, a mandinha? Trabalho de equipe! Olha o verdinho! Olha o verdinho! Olha o verdinho! Oi, o verdinho! Oi! Corre dele, Lott! É, a mandinha, vamos embora, porque senão o verdinho vai pegar a gente, né, a mandinha? A mandinha, a alveia! Tá bom, vai! O verdinho, ele é cego, mas ele tem uma audição muito boa, porque ele escuta de longe! Agora a gente vai entrar nesse buraco aqui... Não, a mandinha, vem à volta! É pra cá, a mandinha! Tá bom! A gente tem que passar por aqui e tem que ir reto! Ai, chuparinho, rápido! Aqui, a mandinha, aqui, ó! A gente já vai ganhar! Vamos, a mandinha, conta um, dois, três! Vamos! Um! Dois! 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 Não, mandinha, tem que falar três! Dois! Põe logo a luz do fusível, mandinha, vai! Põe logo o fusível pra ficar colorido! Vai, mandinha, põe! Põe logo, mandinha, põe! Tá bom! Se o jacaré aparecer, vai te pegar, mandinha, o jacaré! Não, não vai não! Nós colocamos todos os fusíveis! Agora, está tudo acendendo! Está brilhando bastante! Brilha, brilha, brilha! E apagou! Acabou! Apagou a luz? Eu acho que deu algum problema na máquina! Eu não acho escuro, não! Deu algum problema na máquina! Eita! Agora só tem pessoas... Tá tudo escuro! Agora ficou tudo verde! Só tem tudo verde, tudo verde! Ficou tudo escuro! E o nosso objetivo agora é encontrar as nove baterias que estão faltando! Pra isso, nós vamos ter que colocar a luz! Eu vou comprar uma luz mais clara! Pronto, peguei! Tô com uma lanterna mais clara! E temos que achar as nove baterias! Já achei a primeira! Achei! Achei uma! Peguei a primeira bateria! A Amandinha já achou outra! Agora, nós vamos... O verde! O verde! Cuidado! O verde já dá medo! Fica no chão! No escuro, ele dá mais medo ainda! É! Cuidado com o verde, né? Aqui! Cuidado com o verdinho! Vai! Cuidado com o verdinho, tá? Cuidado! E aí? A menininha ali atrás já tá com a bateria também! Já tá com a bateria! Vamos ver se eu consigo... Achei outra! É minha! É minha! Peguei! Agora eu tenho duas baterias! Eu vou ver se aqui em cima tem uma outra bateria! Aqui... Não, não tem! Vamos voltar! Agora eu acho que já é hora da gente entregar as baterias, né? Vamos entregar as baterias! É! Vamos entregar! Temos que achar agora a seta azul na parede! Apontando pra cá! Aqui! A seta azul mostra onde é o caminho final da gente encaixar as baterias, né? Mostra o lugar onde encaixa as baterias! Pronto! Chegamos! Eu vou colocar as duas baterias aqui! A menininha colocou uma! A menininha colocou uma! A mandinha põe a outra bateria, vai! Tá bom! Pronto! Agora está faltando mais quatro baterias pra gente achar! Nós vamos achar as quatro baterias e vamos ganhar! Aí, olha a frente! Eu já achei uma! Aí! Vou colocar lá! Agora eu preciso de mais três! E só vai faltar mais três baterias! Achei uma! Vem, a mandinha! Põe aqui, então! Duas! Vem, a mandinha! Põe a bateria ali! Espleta! Mandinha o jacaré! O jacaré! Vai! Vai! Pera, mandinha! Pera! Não põe não, mandinha! Não põe não! O jacaré! Põe, mandinha! Põe, 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 põe! Ah! Não! 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 O jacaré pegou o lote! O jacaré me pegou! Não gostei, não! Ah! Tá bom, gente! Eu preciso tomar cuidado com o jacaré! O jacaré está muito forte! E muito rápido! E pra... Agora... Agora, como faz pra ligar a lanterna forte? A minha lanterna tá tão fraquinha... É, eu quero ligar a lanterna forte! O verde, o verde! É porque tem que achar mais... Ah! O verde! Esconde! Esconde! Vem ficar em silêncio! Ah, a gente tá aqui! Oh! O verde me pegou! Não gostou nada! Eu não gostei! O verde ficou muito forte! E ele me pegou! Agora, eu vou voltar! Pronto! Voltei! Tenho que achar mais uma bateria! Oi, gente! Tinha uma bateria! Quem é que tava com a bateria na mão? Não! Não! Então, Amandinha, põe a bateria lá pra gente já ficar forte, tá bom? Tá bom, Amandinha? Tá bom! Eu já achei mais uma bateria, Amandinha, também achei! Ah, tô com a gente! O problema... O problema... Vai faltar só mais uma, então! É, cadê? Tá faltando agora só mais uma bateria! Amandinha, procura a última que tá faltando, tá bom, Amandinha? Tá bom, tô procurando! Aqui! Eu vou colocar... Achou, Amandinha? Achou? Não! Ah, então por que você falou aqui, Amandinha? Por que eu te encontrei? Pronto! Agora eu vou colocar a bateria aqui! Agora tá faltando só mais uma bateria! Só mais uma! Cadê a última bateria? Cadê? Cadê a bateria? A gente não sabe onde tá a última bateria! Nós temos que achar! Amandinha, separa, Amandinha! A gente tem que ficar separado! Não! Temos que andar juntos! A Amandinha tá com medo! A Amandinha tá com medo de perder! Mas Amandinha, se a gente separar, vai ficar mais fácil de achar, tá bom, Amandinha? Então separa, tá bom? Não! Para de ser medrosa, Amandinha! Não precisa ter medo, não! Babão! A gente vai fazer... Ah! 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 O beijo que recome! Não precisa ter medo, não! O Babão, Babão me deu um susto do Babão, Babão! Perfeito! Não! Eu não tenho medo do Babão, Babão, não! Ele me deu um susto do Babão, Babão! Não gostei do Babão, Babão! Ai, eu não tô achando... Cadê? É, a bateria... Ah! Que isso? Tinha um bicho lá dentro! Vocês viram o bicho? Tinha um bicho! É o bicho! Para com! Tinha um bicho dentro da... Ventuação! Dentro da ventilação! E ele era roxo! Não, não era o Babão, não! Ele era roxo! Eu achei a última bateria! Agora, eu só preciso voltar lá para o lugar de colocar a bateria! Tô voltando, Amandinha! Aqui! Vamos! Aqui, Amandinha, vem! Aqui, ó! Tá bom! O lugar de colocar a bateria é bem aqui! E agora a gente vai ganhar! Conta um, conta dois, três e... Colocamos! Colocou a bateria! Agora eu acho que vai ficar de dia! Ficou! Por hoje, nós vamos finalizar o vídeo! Mas se as pessoas quiserem, a gente volta mais uma vez no Jogo dos Amigos Coloridos! E aí